E nem a realidade que acontece na comunidade e a carantina está se tolo, bem-vindo a tempo. Cada vez que a comunidade e a carantina está se tolo, sempre é feita por inundação. Também peda-se no esgoto, e o esgoto se acumula o volume. A habitante Rosalino Soares Ateten, a comunidade e a área, refere que a comunidade e a inundação. A comunidade e 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 a comunidade. Obrigado. O que é a democracia? Antes de presidente, Instituto de Gestão e Equipamento, Hermene Zilda da Costa Laurentina Hateten, Instituto de Gestão e Equipamento, preparado a salvar a comunidade e a capital dele, no município de Siracelo, Rússia, em inundação. Da da União, Ize colocou um equipamento pesado e a fatem risco de Siracelo e a capital dele, no município de Siracelo, em Sancova Lima, Manatuto, Maliana, no posto administrativo de Tauru, onde antecipa desastres naturais.